Começou um dos maiores torneios de futebol amador do Brasil, a Copa Centenário Watson Lima. A abertura foi realizada no campo comercial no Barreiro. Foram duas partidas, uma pela categoria infantil masculina e outra pela feminina. Nós estamos comemorando a 20ª edição da Copa Centenário de Futebol Amador. Esse ano a gente vai atingir cerca de 4 mil atletas, em 260 jogos, em 60 campos de Várzea e de Belo Horizonte. O esporte clube Colo Colo foi campeão da Copa em 2016 e os atletas estão confiantes com o desempenho da equipe para este ano. Preparamos muito desde o começo do ano, tivemos a experiência também de disputar o Mineiro da primeira divisão. Estamos bem preparados para conseguir o campeonato da Centenário. Ao participar dessa competição, eles alimentam sonhos ainda maiores. Futebol é o meu sonho, é o meu grande sonho, é o que eu quero para a minha vida. E incentivo para esses atletas é o que não falta. E eu acho que tira das drogas, tira de tudo, eu acho que o esporte incentiva em tudo. Aí é bom para a formação dos garotos, né? E cada dia eles ir pegando mais para futuramente ser um profissional, né? Neste ano, a Copa Centenário registrou o recorde de inscrição de times feminino. Ao todo, são 24 equipes, ou seja, mais de 260 meninas em campo. A gente espera fazer bonito para a gente honrar o nome do clube e o nome desse time que deu essa oportunidade para o futebol feminino, que é uma modalidade que precisa muito dessa visibilidade que a gente está tendo agora. Qual que é a sua expectativa ao participar dessa Copa? Dessa Copa? É ganhar e com tudo, né? Mostrar o talento de todas as meninas que está tendo. A minha expectativa são as melhores possíveis para tentar abrir, né? Abranger ao futebol feminino, que hoje em dia está escassez, hoje no pronto. Na primeira rodada, a equipe do Colo Colo derrotou o Tupinabás por 4 a 1. Já no jogo feminino, o comercial aplicou uma goleada de 12 a 2 no time ideal. Os jogos terminam em 29 de outubro. Os horários e locais das partidas podem ser conferidos em pbh.gov.br barra Copa Centenário.